Mas você tinha falado uma parada, né? Que é colocar o cotovelo no rosto do colega. É. Você falou que tem uma posição que você faz, você mete o cotovelo no rosto do cara, né? Tem, tem. É bem delicado, né? Essa posição que você faz, não? É muito delicado. Não, mas mostra ela. Como é que é? Você faz como? Perdido ainda na aula, né? Então, se você está ensinando os seus colegas na hora que o professor está ensinando, não faça mais isso. Por favor. Por favor. Eu tenho a escolha do café. Essa aqui é muito parecida com o cara que fica explicando. Ele fica explicando. Não, tem o cara que você está explicando e ele vai explicar separado, que a gente falou no início. É isso, cara. Só que tem uma galera que é o seguinte, eles querem conversar. É essa daí que eu tinha falado. Do spoiler, eu lembro. Não, foi essa? Foi essa. Não, eu tenho outra, então eu tenho outra melhor ainda. Eu tenho outra, tem. Não, mas esse aqui é o seguinte, é o cara que ele não está falando sobre nada do que está sendo dito dentro do tatame. Que eu acho que esse é pior que o cara que está tentando... Pelo menos ele está tentando ensinar a parada. Esse aqui não, ele está falando sobre a novela das oito. O BBB. O BBB. É o cara que conversa no tatame. Galera, é o seguinte, se você tem uma hora de treino, o professor iniciou o aquecimento, até a hora que ele fala assim, ô, se terminou o treino, não conversa sobre nada no mundo externo, velho. Irmão, é o que está acontecendo dentro do tatame, bicho. Pelo amor de Deus. Ninguém consegue prestar atenção na aula inteira. Se tiver um ser... Não. Nem ele. Nem ele. Esse cara, ele está se prejudicando e prejudicando a turma inteira, velho. Tipo, vai ter... Tem gente que vai querer competir, tem gente que está indo só para se descontrair, tem gente... Só que é o seguinte, você está pagando a mensalidade da academia. Tem um cara que está pagando, que está ali, porque ele quer aquela hora, 100% daquilo ali. Uma hora de aula já é... É pouco, né? É limitado, né, velho. É tudo que você tem que pegar. É muita coisa. É um universo, né? A luta de chão é um universo. E aí só que tem um cara que está fazendo o quê? Conversando sobre o BBB. Ou sobre, sabe o quê? Um meme do WhatsApp que chegou para ele, que foi engraçado. Ele foi dividido. Aquele momento ali. Não pode esperar o final do treino para poder... Cara, vou te falar. Trazer essa informação. Não, é muito importante. Tem que ser naquele momento ali. Naquela... Naquele momento. Vamos para a próxima. E aí você dá o matalhão nele. É porque minha lombar está meio ruim. Isso tudo mesmo rola. É o cara inteiramente lesionado. Aí você vai para a guilhotina e fala assim, não é porque minha garganta essa noite estava meio ruim. Engraçado que nunca é mérito do colégio. Não, não. É sempre... Ele está sempre nessas lesões dele que fez o cara... Ele bateu rápido, né? Bateu rápido. Está com dor no cabelo. Meu cabelo está doendo. Para se justificar e vai melhorar as suas defesas, as suas saídas. É isso. Trabalho. Mas você tinha falado uma parada, né? Que é colocar o cotovelo no rosto do colega. É. Você falou que tem uma posição que você faz e você mete o cotovelo no rosto do cara, né? Tem, tem. É bem delicado, né? Essa posição que você faz, não? É muito delicado. É? Não, mas mostra ela. Como é que é? Você faz como? Então, em cima eu quero pegar uma catranca desse lado aqui, do lado oposto. Então, ele sobe o braço aqui e eu quero pegar a catranca e eu coloco aqui, ó. Para eu ter que virar, virar ele. Mas é só para incomodar. Não é nem para... É tipo assim, faz parte do movimento. Faz parte do movimento que você precisa fazer. Mas o cara que está aí agora faz isso aqui de novo, aí. Não, aponta, aponta. Aí, aí, aí. Cara, tem cara que faz essa p***. Tem cara que faz isso. Cara o quê? Tipo assim... Ele não está nem ali. Não é... Você não está fazendo para aplicar uma posição, tá ligado? Você não está indo. Tipo assim, ela não é parte de um movimento lógico que vai chegar em uma finalização depois. Tipo assim, não é um incômodo que você fez para que o seu colega cedesse uma posição melhor. Nossa, é maldade pura. É pura maldade. Pura maldade. É botar o cotovelo para o cara sentir dor, velho. Não tem outra explicação. Não tem? Não tem. Eu não vou nem continuar, eu estou ficando em voo, velho. Eu não vou, velho. Não, eu estou ficando em voo, velho. Colocar a ponta do cotovelo na cara só para amassar, não faça isso. Ou não faça isso. Ou na cara, ou aqui no externo, aqui nessa região. Tipo assim, né? Colocar e ficar apertando assim. Ficar apertando aqui. Você não está fazendo liberação. Os miofasciais. Você não está fazendo. Eita, quase que eu passo por um aqui, hein? Não seja teimoso, apenas bata. Orgulho, ego, né? É uma coisa que está totalmente ligada à outra, né? É. Porque é o seguinte, tem um cara que é pego no armlock. Vou dar um exemplo. Ou o cara que está sendo finalizado no estrangulamento, alguma coisa. E esse cara, ele simplesmente não quer bater. Muitas vezes, por aquilo que a gente tinha falado, o cara é mais iniciante. Mais fraco. Mais fraco. E aí, pô, está encaixado e o cara não quer bater. E, pô, já vi gente apagar, cara. Em treino. Eu já vi gente estalar braço, estalar joelho. Porque ele não quer bater. O ego falou mais rápido. O ego. Aí, o que que? Isso aqui dói no cara. Se eu soubesse que isso aí salva a vida. Diminuiria as lesões. Diminuiria as lesões. É isso. É só isso. É simples. É simples. Encaixou? Está bem encaixado e não consegue achar a saída? Bata. Por favor. E essa aqui, ó. Não se vanglorie de ter finalizado alguém. Seja lá quem for. Comemorar, né? Comemorar o... O cara está treinando, finalizou, ele comemora. É como se fosse, tipo, a final do campeonato dele. Ele conquistou uma medalha ali no treino. Você já tem o mérito de ter aplicado a finalização. Externar esse momento, acho que já foge um pouco. Tem muito a ver com o ego também, né? Tem. Mesma coisa, né? Tem muita a ver. Ah, finalizei. Ainda externar para o colega que foi finalizado. Ou gritar, alguma coisa do tipo. É, eu acho que até... Talvez comemora. Vamos lá. Vamos aprofundar então aqui. Comemorar, talvez, pode até ser válido. Por quê? É a comemoração, não da finalização, mas de um processo evolutivo de aprendizado. Eu acho válido. Tá, como é uma... Pô, sentir, né? Pô, caralho, que legal, consegui. Agora, eterno, né? Isso é interno. Agora, se vangloriar disso. Terminou o treino, peguei fulano. Finalizei. Peguei o professor ali, ó. Ele vacilou e eu... Aí, daqui a pouco, ele conta para o outro, conta para o outro. Ou peguei o carinha que, às vezes, até da mesma graduação que ele, um pouquinho mais graduado. Ele pega, bateu na hora. E aquilo ali é o evento do momento para ele. Só que isso começa a gerar o quê? O clima ruim. Um tipo de disputa que não é bem-vindo dentro da equipe. Que é a disputa de ego. Aí, o que acontece? O treino que vem, aquele cara que foi finalizado, para ele, às vezes, estava até tudo bem. Porque para ele é parte do processo. Só que ele descobre que o cara está falando para todo mundo que foi finalizado por ele. Aí, ele vem com o objetivo. Aí, ele vai vir no próximo treino e vai falar assim. Peraí. Peraí. E aí, começa uma disputa que não é saudável mais. Exato. Então, eu acho o seguinte, cara. Se você finalizou alguém, não importa quem foi. Menos graduado, da mesma graduação ou mais graduado, guarda para você. E se você quiser comentar com alguém, comenta com o teu professor com o objetivo de corrigir e melhorar a posição que você finalizou, mas que pode ser melhorada. Enfim, não fica comentando com os teus colegas de treino que você finalizou com o intuito de se vangloriar ou de crescer. Porque isso é só ego. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum com isso. Uma das formas de você crescer é você chegar no colega que você finalizou, ao invés de se vangloriar. Explica para ele como foi que você pegou. E se ele quiser, se o cara tiver a dúvida. Porque também tem que vir do cara o interesse de querer aprender como que ele foi finalizado. Porque o cara te finaliza e ainda vem te ensinar como te finaliza. Não, não te perguntei nada não. Então vai com calma, vai com calma, né? Mas digo no sentido de ele cometer um erro, de mostrar o erro que ele cometeu. É, pô, se tu tivesse feito isso aqui, acho que eu não tinha te pegado. Porque aí na próxima você vai ser obrigado a evoluir a posição. Faz sentido. É isso aí. Show de bola. Trate o iniciante como você gostaria de ser tratado. A gente volta um pouquinho lá para o cara que é mais fraco, o que é menor. Isso. E acho que a maioria desses itens dessa lista estão tudo atrelados. Estão todos... Você vai falar de um, você já comenta do outro. E muitas vezes todos esses vídeos são praticados pela mesma pessoa, né? Você não vê isso espalhar. Às vezes você vê um cara fazendo tudo isso aqui. Você vai dizer, né? Você vai falar, caraca, peraí, velho. Isso aqui é o pior. Mas, cara, chegou um cara novo na tua academia. O cara não sabe nada. Ele vai usar a força dele da vida porque ele não sabe nada. É o que ele tem para usar. Agora, ajuda esse cara, velho. Ajuda, ele explica para ele o que ele está fazendo. Mas não humilha, não humilha o... Não humilhe o seu colega de treino que acabou de chegar. Mostra o caminho para ele. Mostra como que ele tem que fazer a técnica muitas vezes. E faz o primeiro rola com esse cara muito mais no intuito de ensiná-lo do que de amassar ele. E pode, você pode até amassar ele, sabe? Para ele entender aonde que ele está se inserindo também. Mas faz isso com consciência. Não faz isso porque você quer se sentir melhor ou superior. Ou porque um dia você foi amassado. Só quer devolver. É, só quer devolver. Devolver para quem? O cara chegou hoje. O cara não tem nada a ver com a história, né? Amanhã ele vai fazer a mesma merda, cara. Então, tipo, bicho... O sonho do oprimido é ser opressor, né? Então, não seja esse cara, velho. Não seja esse cara. Seja diferente. Evolua. Seja bom. Vamos lá. Next. Bora para a última. Qual que você quer eleger a última, cara? Não fala uma parada que te incomoda muito. Não incomoda muito? Quando você está dando aula... Eu quero assim... Você está dando aula... E aí você fala assim... Isso aqui não deveria estar acontecendo. Então, a gente tem que falar para a galera que é a regra de boa prática. Não faça isso, velho, dentro do Tatam. Na verdade, a gente estava discutindo antes aqui qual que seria o melhor, né? É. Qual que você prefere? Cara, eu vou jogar... As duas são muito boas. Mas eu vou na sua. Com certeza. Posso falar? Pode, pode. Não diga que entendeu uma técnica se você realmente não entendeu. É. Não. Tem cara que... Porque é o seguinte... Tem o cara que acha que entendeu. Beleza, ele acha que entendeu. Mas tem o cara que sabe que não entendeu e fala que entendeu, velho. Só porque ele está, sei lá, pensando na vida. Acabou de ver a posição. Acabou de ver a técnica. Vira as costas. Pronto. Já não preciso mais ver porque eu já entendi. Tem vários detalhes que você ainda está mostrando. Ele vê um pouquinho. Ah, já sei, já sei. Já sei, já sei. Tá bom. Tá bom. Aí já começa a se dispersar para já tentar fazer. Até aí está tudo bem, né? O problema é o quê? Tudo bem. É dizer que entendeu. Não. Até aí, tudo bem. Até começar a fazer. O problema é quando esse cara vai começar a fazer e te chama para te mostrar os detalhes que ele não quis ver. É. Chama na hora. É o primeiro a chamar. Professor, como é que faz isso aqui? Eu não entendi isso aqui. Isso aqui eu não estou conseguindo. Eu não entendi. Mas você disse que entendeu. Eu até pergunto quando eu estou dando aula, no final da posição eu pergunto ou no meio da posição eu pergunto se você está entendendo. Sim. As cabecinhas são assim. Eu entendi. Todo mundo entendendo. Mas na hora de executar... Não. Está tudo bem o cara, às vezes, não conseguir executar. Sim. O problema é que ele realmente não tem entendido. E a gente sabe quando o cara não entendeu. Porque ele virou as costas antes de terminar a técnica. Então você fala assim. Cara, esse cara é o primeiro que vai me chamar. Então, pessoal. O seguinte. Seu professor, seu instrutor está te ensinando uma técnica. Presta atenção até o final. Porque ele está te mostrando não só a posição, mas os detalhes dela. E são os detalhes que você vai sentir falta na hora de tentar executar ali no treino. Uma pegada ali que você perdeu. A última pegada que você virou as costas e você perdeu. O ângulo do quadril, o ângulo do dedo, da mão, da cabeça. É isso que vai fazer a diferença. Vai fazer total diferença. É onde você vai se perder. É aí que você vai se perder. Você chama o professor. Me ajuda. Me ajuda aqui, professor. Eu não entendi. Ou eu disse que tinha entendido. Eu não entendi. Bom, é isso, né? Vamos encerrar, então? Vai começar a aula de Karatê aqui. Deixa a galera treinar. Mas é o seguinte, galera. Se inscreve no canal. Aperta o like aí se você gostou do conteúdo. Se foi útil. Mas só se foi útil para você. Se não foi, não precisa apertar. Beleza? Se foi útil para você, aperta. E a gente queria saber uma coisa, né? O que faltou na lista? É. Tem muito mais coisas aí. Cada um vivencia uma coisa diferente. Aí na tua academia, o que você acha? Olhando agora dentro dessa lista que a gente colocou, o que faltou? O que a gente não colocou na lista que você acha que deveria ter aqui? E aí de repente no próximo vídeo a gente grava. Acrescenta, né? Acrescenta os comentários que vocês colocaram aqui. E ainda vai citar teu nome. Fechou? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.